Uma pergunta para o vereador Nabil Monduki. Em 2002, a gente teve um plano diretor e a regulamentação nunca chegou. Havia várias propostas, as mesmas boas intenções de hoje em dia. Então, o meu lado cético de jornalista é pensar no que é diferente hoje. Porque o problema do plano diretor, além de ser um texto longo, um texto jurídico, um texto que não é amigável para os leigos e para os cidadãos usuários, a gente vê que apesar da participação maior, a gente está falando de 4 mil paulistanos que participaram em audiências, que é um número muito pequeno. Então, eu queria saber o que é diferente dessa vez em regulamentação, mas principalmente na comunicação do plano diretor para o munícipe. Porque se o mercado imobiliário, o cidadão, as sociedades de bairro não entenderem o plano diretor, é possível que ele não pegue de novo. Eu acho que é uma pergunta absolutamente fundamental e importante e eu devolvo muito ela para vocês todos. Primeiro lugar, 4 mil é pouco, com certeza, mas eu acho que com os meios de comunicação, e aí falando da própria imprensa, que tem um papel importante nisso, com os meios de comunicação, nós temos conseguido, mais do que em 2002, muito mais do que em 2002, fazer do plano diretor uma questão que a cidade está debatendo mais intensamente. O próprio jornal Folha de São Paulo, no sábado teve um ping-pong ali na página 3. Hoje tem um artigo na página 3 sobre o plano diretor, que fala da utilização da carta geotécnica. Temos participado intensamente de debates em rádios, algumas televisões, a TV Globo já fez matérias sobre isso. O plano diretor está na mídia, quer dizer, essa semana toda foi divulgada essa audiência pública. Temos já 2 mil inscritos para amanhã, está certo? Então, eu diria o seguinte, como fazer um debate? Eu até pergunto, nós estamos fazendo um debate no maior lugar público da cidade, está certo? Quer dizer, vamos fazer audiência pública na sequência, nas quatro macro-regiões, no dia 14, 15, 16 e 17. Estamos debatendo, somando o período executivo e do legislativo, são mais de 100 audiências públicas, fora reuniões como essa, que não deixam também de ser momentos de debate. Então, eu diria que, por uma cidade da dimensão de São Paulo, o site ficou aberto três meses para receber contribuições. Então, eu acho que é muito difícil fazer um processo participativo que envolva um número percentualmente significativo da população de São Paulo. Mas, eu acho que nós conseguimos avançar bastante em relação a qualquer outro projeto. Eu nunca vi um projeto de lei debatido num espaço tão grande e de uma maneira organizada, como nós esperamos fazer amanhã, como um evento de debate da cidade. Então, talvez seja insuficiente em relação àquilo que seria uma expectativa, mas, sem dúvida nenhuma, é muito mais do que se fez em outras oportunidades. Agora, em relação à implementação, para pegar um tema que é muito importante, eu diria o seguinte, é certo que algumas, que o Plano de 2002 não gerou todos os efeitos e não foi inteiramente regulamentado. Em parte, porque a administração seguinte não colocou em prática. Mas, alguns efeitos tiveram. Nós tivemos, por exemplo, um plano de parques de fundo de vale que foi e continua sendo implementado. Nós temos algumas ex importantes, por exemplo, o Jardim Edit, que vocês devem conhecer, é um projeto importante, inclusive que é do escritório que era do atual secretário Fernando Melo Franco. só foi feito porque aquela área era amazês, porque a prefeitura queria remover os moradores e evitar que aquilo pudesse, que aquilo se transformasse em uma área de adaptação de interesse social. Em suma, existem efeitos do Plano de 2002 que, é claro, estão muito aquém daquilo que nós tínhamos como expectativa. É por isso que, em primeiro lugar, eu falei, vamos regulamentar o máximo possível no Plano de Diretor. Então, por exemplo, os eixos, os eixos de transformação, eles estão regulamentados no Plano de Diretor. Portanto, eles vão começar a valer desde já. O controle dos miolos vão começar a valer desde já. O pagamento de serviços ambientais, a cota de solidariedade e outros instrumentos, a função social da propriedade, que estão instrumentos que vão começar a valer desde já. Até porque, neste caso, há uma lei de 2010, que levou oito anos para ser aprovada pela Câmara, e agora nós aproveitando a lei de 2010 e mais o Plano de Diretor. Então, eu acho que nós estamos numa condição melhor do que estávamos em 2002. Também quero chamar a atenção do fato que o prefeito está muito envolvido com esse processo, muito mais do que qualquer outro prefeito. E aí eu acompanhei vários prefeitos em São Paulo, eu nunca vi um prefeito que se debruça tanto sobre o Plano de Diretor e que, portanto, tem o interesse que isso vá para frente, que isso seja colocado em prática. Agora, eu acho que o grande fator para isso acontecer é a sociedade. A sociedade cobrar a implementação dos programas, dos projetos, porque, como eu falei, é um sistema de planejamento. O Plano de Diretor é o guarda-chuva, depois nós temos planos urbanísticos localizados, temos planos de ZEIS, temos planos de desenvolvimento econômico, temos parques propostos que vão ser implantados. Então, é um grande sistema que tem que ter desdobramento. E aí a sociedade e os poderes instituídos, legislativo, executivo, vão ter que atuar no sentido de viabilizar e colocar isso em prática. E o setor privado, ele precisa atuar de acordo com as regras e não buscar superterfúgios para escapar das novas regras. O que já está acontecendo. Por quê? Porque muitos projetos foram protocolados antes da aprovação do Plano de Diretor para ter, de certa forma, se beneficiar da situação prévia. Mas eu acho que é isso. Eu espero que a gente possa trilhar um caminho melhor do que o passado. Mas eu acho que as condições são melhores também. Um paradoxo na promessa de 55 mil unidades pelo prefeito de educação social nos moldes do Minha Casa Minha Vida parece que não dialogam com o Plano de Diretor da própria Prefeitura. Eu sou um pedaço da Prefeitura que é uma cidade de um misto, mais integrada, com diversos transportes públicos, mas, ao mesmo tempo, é uma promessa de habitação em série que está acontecendo em números. Como resolver aí os dois? Bom, olha, esse tema é um tema importante. Eu vou voltar aqui na cada cidade, já conversei com o Álvaro, para discutir isso. Que é o nosso desafio de quantidade e qualidade. Nós não podemos ter esse argumento que o senhor usou aqui, que ele é ruim. Certo? Produção de habitação em série, habitação em terreno social, absolutamente indispensável para enfrentar o problema de massa de habitação. Está certo? Uma cidade com um déficit habitacional em necessidade futura, ela precisa ter produção em série de habitação. Eu tenho toda uma reflexão sobre isso no meu livro passado e agora no livro que eu vou lançar, que é Os Pioneiros da Habitação Social, que é, quando eu quero combinar com vocês, viver aqui, onde a gente discute a habitação do momento moderno e todas as concepções da necessidade de produzir habitação em série. Agora, habitação em série não quer dizer habitação com projeto ruim, habitação em série não quer dizer projeto com habitação mal localizada. E aí, então, nós vamos ter uma discussão que é importante, que são as diretrizes para a habitação e a maneira como isso se implementa nos projetos concretos. O primeiro não é o Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida garante um subsídio importante para a habitação em interesse social. E hoje, com o Casa Paulista e mais o Casa Paulistana, que é um projeto que está na Câmara, vai significar um subsídio de aproximadamente R$ 116 mil para a produção de habitação, o que permite localizações muito melhores, principalmente se os instrumentos de fazer valer a função social da propriedade valerem para a habitação. Então, o problema não é o Minha Casa Minha Vida, o problema não é o plano diretor. Agora, eu vou concordar com você que, primeiro, o setor privado que produz habitação produz habitação de interesse social e não só de interesse social, de péssima qualidade e de projetos muito ruins. E não é só de habitação de interesse social. Certo? Então, aí tem o problema de qualidade de projetos que é principalmente o setor privado. Em segundo lugar, vou reconhecer aqui que a atual gestão na área de habitação da Prefeitura não está atuando no sentido de estimular e de trabalhar para a produção de habitação com qualidade de projeto. Então, aí, eu acho que você tem razão em relação a isso. E eu queria dizer que a gente precisa batalhar para mudar isso. Isso é uma tarefa importante nossa aqui dos arquitetos. Minha, eu já tenho discutido isso. Agora, sem dúvida, esse dilema quantidade e qualidade é um dilema que nós temos que enfrentar de alguma maneira. Eu fui gestor de habitação no período de Irondina, trabalhando muito com a qualidade. Para as condições da época, tivemos quantidade, mas muito aquém das necessidades, só trabalhando com recursos do município, mas houve uma preocupação. Na administração passada aqui na Prefeitura, se trabalhou com qualidade de projeto, mas sem foco na quantidade e sem foco em enfrentar o problema da habitação nova, que foi uma deficiência. O BNH, e mesmo agora a Minha Casa Minha Vida, trabalham com quantidade, mas sem qualidade. Então, o grande desafio nosso é conseguir compatibilizar esses dois componentes. E eu acredito que é um desafio importante. Agora, também é um desafio de projeto, é um desestudo. Nós temos um papel importante, porque também não dá para fazer, eu citei aqui o Jardim Edith, não dá para achar que nós vamos fazer habitação no serviço social de qualidade, custando R$ 185 mil a unidade, sem contar a terra, que é o custo do Jardim Edith. Isso também é inviável do ponto de vista de uma política de habitação social. Então, nós temos que pensar como compatibilizar esses elementos de quantidade, qualidade, custo e localização para poder, então, ter um... Mas é um bom debate e nós podemos, então, aprofundar aí outra oportunidade e realmente eu vou precisar aí. Nabil, eu gostaria só de passar para o Della Puerta, que é outro palestrante, para que fizesse uma pergunta antes que você fosse. Eu acho que as duas perguntas mais importantes estão feitas já, como utilizar Minha Casa em um centro histórico. Eu sou um estrangeiro e não posso permitirme críticas de um brasileiro. Têm que ser mais respetuosas, mas desde o extranjero que leva muitos anos considerando a Brasil em meu segundo país e vim com a minha família a passar Natal e faz muitos, muitos anos, pois um lhe dá a impressão de que São Paulo é a cidade para utilizar dois letras RE, repensar, reutilizar, reciclar, re densificar e o programa Minha Casa parece que é o contrário. Não é tanto um problema de números como um problema de qualidade edificadoria, senão de que a cidade importa. as cidades são, dizia ayer, mais importantes que os países. Eu dizia, Lima é mais importante que Perú, Buenos Aires é mais importante que Argentina, eu não sei se São Paulo é mais importante que Brasil, mas os motores do mundo são as cidades e a gente quer vir mais a as cidades e isso tem que ver não com a qualidade da unidade, senão com a cidade que queremos ter. a cidade que nos gostaria que eu acho que a exposição tua foi fantástica, é uma cidade que eu firmava todas as coisas que dixas, me parece que está bem, mas o problema é como se faz, que instrumentos de gestão tem um promotor privado para, eu quero investir dinheiro, para melhorar o centro de São Paulo, que instrumentos tem de gestão para colocar de acordo em uma quadra a dez propietários, que instrumentos tem de gestão para recalificar usos, para redensificar usos, eu acho que é difícil, é, 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 em São Paulo e em Madrid, é difícil, e esse optimismo não devemos perderlo, não devemos perderlo, e o que não podamos utilizar, eu hoje mostrei quatro projetos no centro de cidades, quatro projetos de vivenda social que mudaram espais públicos, que mudaram camadas, que mudaram isso com o instrumento atual em São Paulo, é difícil, me parece, e, talvez, a pergunta mais concreta seria, como podem participar os arquitetos, é previsto uma série de concursos, vai haver uma oportunidade para que os arquitetos somos, porque somos os dois arquitetos, somos muito generosos, nunca pedimos dinheiro, queremos participar em concursos, cien ideias, desgraciadamente gratis, mas temos muitos, eles, os novos arquitetos, têm muitas ganas de participar, vão existir concursos, muitos concursos, para áreas centrales, para novas centralidades, para novas situações de equipamento, próximamente? É uma pergunta concreta. Olha, eu aqui não represento o executivo, não represento o executivo, mas o que eu posso dizer é que existe hoje um espaço importante para essa proposição de planos, por exemplo, não sei se foi a melhor estratégia, mas o Arco Tietê representou uma grande, ou representam uma grande oportunidade do ponto de vista de planejar a cidade. As ex, todas as ex, são os ex que precisam passar por projetos, então depende muito da gestão, as oportunidades estão dadas para poder fazer essas intervenções, e eu acredito que o prefeito, pelo que tem me dito, que está firmemente empenhado em colocar em prática esse plano, está trabalhando na perspectiva com alguns focos, então, por exemplo, os corredores de ônibus, é um foco, é quase uma obsessão do prefeito, e acho que se não for como obsessão não vai ser feito, então nós temos um projeto de lei da Câmara que cria os novos alinhamentos para as avenidas, é polêmico, por quê? Porque significa ampliar avenidas, desapropriar, mas isso significará, se for implantado integralmente, a criação de novas centralidades em toda a periferia da cidade, com a criação dos corredores de ônibus, não é apenas um corredor de ônibus, é um corredor urbanístico que tem um projeto e que, infelizmente, nós temos aqui com a nossa base pobre de investimentos, terá que ser feito em grande parte com a ação do próprio empreendedor privado. Então, a grande questão é essa, como um plano urbanístico, um plano de uso e regulação do solo, pode fazer com que o empreendedor privado afaste seu edifício da rua, crie uma, o que nós chamamos fachada ativa, que para vocês não é novidade nenhuma, mas que para nós aqui se perdeu, que é criar a relação entre a calçada e os edifícios, criar funções do térreo, que abrem espaço dentro da cidade. Então, eu acho que, por exemplo, isso, eu acho que com certeza vai para frente, como projetos importantes. A habitação, eu acho que tem que ter uma pressão grande, vou falar aqui um português, claro, uma pressão grande no sentido de fazer com que se abra um espaço para produzir, porque existem recursos, mas, infelizmente, os projetos que estão sendo feitos reproduzem padrões que eu considero inadequados. Eu vou concordar aqui com a sua observação, com a observação dele. mas é uma grande oportunidade que nós temos. O fato de existir recursos dos três níveis de governo para subsídio e habitação de interesse social pode permitir uma intervenção significativa. tem um espaço de discussão agora que é o Minha Casa Minha Vida 3, que é o programa federal que vai ser reformulado. Então, nós temos aí um espaço importante para poder atuar e encontrar espaços para isso. Mas eu considero que essa questão que se levanta da reabilitação das áreas centrais, e não só das áreas centrais históricas, mas as áreas já consolidadas, centros de bairro, é um grande desafio que está colocado. E talvez a mobilidade, o entorno dos terminais de ônibus, o entorno das estações de metrô, possam ser um grande objeto de estudo e de trabalho para se fazer. Eu tenho pensado, por exemplo, que cada entorno de estação de metrô e de trem que vai se beneficiar desse coeficiente maior, poderia ser objeto de um plano urbanístico específico, que certamente poderia até ser por concurso ou de outra maneira, com condicionantes já dadas, que o plano diretor já dá as condicionantes, mas o desenho, a volumetria, a maneira como aquilo vai acontecer poderia gerar um espaço urbano mais ordenado, com mais qualidade. Então, gente, obrigado, realmente eu preciso que já estão me chamando aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tomás. Bom, obrigado, Nabil. Nabil tem que ir, mas o debate não termina por aqui. Eu queria, enfim, convidar... Fernanda, você não quer ocupar essa cadeira aqui para a gente fazer, incrementar o debate? E abrir... eventualmente abrir as questões para a plateia. Na verdade, é um comentário. Acho que depois de todas as palestras, as próprias apresentações no EV e todas as discussões que a gente teve, para mim foi ficando muito claro durante toda a semana a questão que o Paulo abriu na primeira palestra e que foi de formas diferentes passadas durante toda a semana, que é a questão política e a participação do arquiteto. Eu sinto, nesses anos, estudando na escola e como arquiteta e como futuro arquiteta e como cidadã, que é, assim, urgente que os arquitetos se mobilizem mais e participem mais politicamente. quando a gente discutiu antes da chegada da Ana Cláudia, do Nabil aqui, como tem problemas no Minha Casa, Minha Vida, etc. A sensação que eu tive é que essa discussão, essa crítica, está muito no ambiente acadêmico e menos na prefeitura, no Palácio dos Bandeirantes, em Brasília e a gente realmente se organizando como classe através, sei lá, do CAL, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, das escolas e mostrando que realmente a gente precisa fazer diferente. Eu acho que a sensação que dá, e talvez eu seja um pouco poliana, é que dá para fazer e que basta a gente ir lá e brigar e mostrar que estamos organizados e podemos e queremos fazer diferente. Muito bom. Eu só queria fazer um comentário em cima desse seu, que eu acho que é isso mesmo, essas questões, essas críticas, essa reflexão tem ficado muito dentro do ambiente não só acadêmico, eu estenderia para um ambiente arquitetônico e não ultrapassando esses limites. e aí eu lembro de um comentário que o próprio Raul fez sobre essa, não sei se é uma maneira de ser do arquiteto, enfim, nós como profissionais temos dificuldade de levar essas questões para além dos limites da nossa atuação como arquitetos e que isso se faz realmente muito importante e necessário nesse momento onde a gente percebe os problemas do Minha Casa Minha Vida, mas também percebe as potencialidades que tem um programa com esse poder, vamos assim, tão poderoso. Eu acho que para o debate chegar no Palácio da Prefeitura, no Palácio dos Bandeirantes, esse debate tem que estar na rua. Eu acho que não são os arquitetos que vão obrigar os políticos a abraçar esse assunto, os políticos só vão discutir esse assunto se eles temerem as ruas, ou seja, se o assunto de fato sair do pequeno grupo de arquitetos políticos, a gente tem que imaginar que todo político tem um grande círculo de satélites que diz a eles que está tudo ótimo, que eles são o máximo, etc. Só aproveitando um detalhe dos números, o Nabil criticou o valor da unidade do Jardim Edith, é outro debate que a gente precisa ter, ou seja, a prefeitura de São Paulo vai gastar 600 milhões ou 700 milhões ou mais provável 1 bilhão criando um estádio de uma empreiteira bastante bem relacionada para o Corinthians, 1 bilhão de reais. Os tucanos gastaram quase 2 bilhões de reais ampliando as marginais que obviamente iam resolver todos os problemas de trânsito em São Paulo. Então a gente tem que discutir números e prioridades, ou seja, se até arquiteto acha que a unidade habitacional tem que ser baratinha, acho que a gente tem um problema enorme. Eu queria mais reforçar essa ideia que não são os arquitetos que vão se juntar e não é verdade, está acontecendo um monte de coisa, o mundo está, eu acho que um monte de melhorias pontuais que aconteceram na minha casa da minha vida foi porque o povo foi para a rua, brigou, está aí fazendo um monte de atividade, mas eu acho que as escolas também perderam um pouco o seu lugar. Aquela época que as escolas de arquitetura faziam seus laboratórios de habitação, iam lá fazer, tem um monte tentando fazer isso, a gente também largou um pouco esse, a gente fica aqui entre a gente às vezes, isso está acontecendo muito em vários lugares, a USP mesmo, eu vivi uma época que a USP fazia um monte de seminários da relação da universidade com a sociedade, hoje em dia fecha curso gratuito que os alunos fazem na FAO porque não tem faxineira para limpar, então também tem um, cada um tem um papel nessa história, e nesse processo, por exemplo, a gente teve umas iniciativas aqui na escola de ajudar os movimentos a indicar zeis e fazer a leitura, mas não tinha ninguém que tinha tempo disponível gratuitamente para ir fazer atividade de formação, eu fui um monte meio sozinha, então também a gente faz a crítica, mas na hora de construir os espaços, não é só indo no IAB, é resgatando esse espaço de relação, ou então mesmo aqui na escola tem coisas fantásticas, que eu nunca vou cansar de fazer propaganda, o pessoal do Muda, quando vai lá e levou, eu fui em todas as atividades, e tinha pouquíssimos alunos de ir lá conhecer a realidade, não é, Manuel, as atividades que o pessoal do Muda fez lá, tinha gente de outras universidades, mas a própria, a gente mesmo não conseguiu ir lá, então, eu acho que a gente vive uma época em que toda a culpa é do mundo, mas a gente mesmo, o que tem de potencialidade para fazer, acho que tem iniciativas super importantes na escola que estão acontecendo, mas acho que tem que achar um espaço e olhar para a gente mesmo também para ver o que a gente pode fazer a diferença. E outra coisa também é que eu não acho que, eu não ouvi nenhum momento que a habitação tem que ser de baixo custo, não é isso que eu acho que o Nabil quis dizer, eu acho que tem uma preocupação da universalização do atendimento, porque eu acho que a gente já passou da época, eu assim me sinto mal quando eu passo em alguns lugares e vejo os dados do déficit habitacional no Brasil e em São Paulo, a precariedade das favelas, a situação é um absurdo, eu tenho vergonha da trajetória histórica dos recursos disponíveis, então tem que pensar, eu acho que de jeito nenhum a coisa do custo, mas como viabilizar de alguns outros jeitos. Eu acho, por exemplo, um, dois, não é a única solução, essa coisa da autogestão viabilizou custos mais baratos, que outras coisas, as coisas da parceria que foi apresentada da cota de solidariedade, talvez ajude a colocar algumas coisas no mercado, então acho que também a gente tem que construir solução e tem trabalho para todo mundo, e fazer autocrítica da gente também, o que a gente pode, mas sempre ao junto e não sozinho, eu acho que, e olhar, todas as aulas eu pergunto para os alunos, quem foi em alguma discussão do plano diretor? Raríssimos, não tem, a escola pode se envolver mais, que discussão que a gente está fazendo dos planos de bairro? Sei lá, o mundo está aí acontecendo, então vamos lá, tem mil debates por aí, as pessoas vão, brigam, reclamam. Não, nas manifestações de moradia tinha um bando de gente da escola que foi lá conhecer, discutir, dar apoio, tinha um grupo grande, mas o mundo está rodando também, vamos ver o que a gente consegue se colocar mais próximo. Bom, acho que esse debate vai ganhando uma cara de encerramento do evento, não que as perguntas precisem se encerrar já, na verdade estou até sem o controle disso, eu acho que, enfim, a Angela faz essa colocação que é bastante relevante de que existem canais, mas eu acho que o que se coloca e que talvez é um dos motivos que nos tenha levado a organizar este evento, esse tema no Seminário Internacional, é justamente que não há dúvida, sim, sobretudo, depois dos anos de ditadura, não há como não dizer isso, que os canais de representatividade são extremamente frágeis, as instituições na sua setorização elas são eficientes, nos seus caminhos trilhados em linha reta, então a gente tem tanto um problema de gestão que é muito grande no Brasil, como um problema das organizações de representatividade e, portanto, de uma intersecção entre as manifestações, os desejos de participação e como efetivamente essas coisas se desdobram em realidade. Então, é por isso que, mais uma vez, queria reiterar que o nome desse seminário é Habitação, Infraestrutura, Espaço Público e Gestão, porque passa pela questão também dessa comunicação, das formas possíveis, principalmente na escala metropolitana, de tratar desses assuntos, mas acho muito interessante a colocação e a ideia é procurar, primeiro, a informação em relação ao que de fato está ocorrendo, isso foi um dos nossos objetivos nesse seminário, eu sei que é sempre pouco e sempre aquém do que seria necessário, mas um pouco dentro de uma pluralidade, quero retomar também a importância dos nossos convidados estrangeiros no sentido de trazer hipóteses diversas, acho que os projetos mostrados pelo De La Puerta nos mostram que em outras partes do mundo a qualidade da moradia, as formas de fazer, o cuidado, na verdade, a importância dada ao projeto, isso não é irrelevante, ao contrário, agradeço muito todas as apresentações no sentido de nós de fazer ver, mesmo que sejam países mais ricos, são países que têm procurado seus caminhos e também com as suas dificuldades, e, enfim, gostaria já se me permitirem, queria fazer um comentário, porque duas vezes foi citado, ontem foi mencionado que existe, vamos dizer, um grande vazio nessa discussão da macro metrópole, hoje o Nabil também se referiu a isso, enfim, não somos municípios, mas há uma região urbanizada para além da questão do município, dizer que nós havíamos convidado o Renato Viegas, que é presidente da Emplaza, para estar aqui entre nós, porque também entendíamos que era um problema muito importante, que infelizmente coincidiu que essa é a semana onde está sendo apresentada esse plano habitacional e um plano para a macro metrópole, então infelizmente ele precisava primeiro fazer uma apresentação oficial, mas já se dispôs a vir aqui e conversar com a gente sobre esse plano que na verdade vai ser mais um elemento de discussão importante para todos nós. Posso, falando algumas palavras, em siro de encerramento, não que a gente não possa continuar, mas eu fico de algum modo bastante satisfeita de que a gente tenha conseguido chegar a um bom termo desse seminário com uma pluralidade de discussões, na medida em que, assim, lembrando que é uma escola muito pequena, é uma escola que, vamos dizer, tem recursos de todos vocês, mas que tem, na verdade, empenhos muito grandes em atividades paralelas e para além da atividade dentro da sala de aula. Então, esse seminário é realmente fruto de um esforço muito grande de muitas pessoas e, chegado ao fim dele, nos parece que é um esforço que vale a pena no sentido de estarmos uma semana, todos nós, concentrados, alunos, professores, palestrantes, estrangeiros, convidados externos que se interessaram pelo tema e essa concentração nos leva, sobretudo, mais do que a grandes conclusões, mas sobretudo a isso que foi colocado, que é o desejo e a necessidade de uma participação maior e da informação grande de todos nós para que a gente possa ter ações políticas mais efetivas, paralelamente, evidentemente, à qualidade dos projetos e às responsabilidades específicas no desenho que todo arquiteto tem e deve continuar a ter. Eu queria só, então, colocar isso e passar, então, a palavra para o Dela Poeta, para ver se consegue nos ajudar nesse acréscimo que todos os palestrantes nos trouxeram vindo de outros lugares. Agora sim. Bom, é de palavras de despedida, de até pronto. Como dizei, minhas pequenas críticas de estrangeiro, seguro mal educadas, têm que ver com o que eu quero a este país, a este país, e também, que participado e ganhado competições aqui, no Brasil, para a minha casa, para a CEDEGAU, he presentado projetos e conozco algo na cidade e esta cidade que considero em parte minha. A experiência de estes dias, cada vez que vengo á escola, é boa. Já o dixo no princípio, a melhor escola, o honor de vir aqui, os estudantes que tamén a veces venís a Madrid, a Politécnica, a entrada havia vários estudantes que iban a venir, que cada vez mais haia esse intercambio, que cada vez mais os arquitectos não deseamos ser artistas. E cando pedimos ser artistas, sempre nos nos regalan isso. Nos regalan ser artistas porque entón não temos nada que dizer nos asuntos importantes da cidade, no sentido da intervenção de uma pessoa hace um momento. O ser artista nos convierte em alguém irrelevante. Nós temos que estar nos asuntos de verdade importantes para a cidade. Temos que estar con un lenguaje sencillo, sem especificações de jerga, jerga para arquitectos, que só entendemos os arquitectos, e que se entenda un mensaje que é fácil porque estamos falando de como viven as pessoas. Isso não faz falta um idioma especial para falar disso. O arquitecto tem que estar metido, fijaros, a cidade, os ciclos de cidade son ciclos largos, de muitos anos e os ciclos de eleições son ciclos cortos, os de os políticos, son ciclos cada quatro anos ou cada seis anos. Os políticos están interessados nos ciclos cortos, a cidade nos ciclos largos e os arquitectos fora do Brasil, de São Paulo. É incrível ver uma sexta-feira à tarde um seminário totalmente cheio. Fiquei com inveja do ânimo de vocês. E, assim, a última ideia que acho que é recorrente, mas nós, como sociedade, temos que martelar muito mais isso. Ou seja, cada estação de metrô mal desenhada e mal feita que vai ter que passar por 20 reformas posteriores até que seja funcional é dinheiro público jogado fora, porque ninguém pensou no projeto. Cada 98 bilhões de Minha Casa Minha Vida, que daqui a cinco anos ou dez anos a gente vai perceber que uma boa parte tem que ser demolida, refeita ou criou antes cidades, é mais dinheiro jogado fora. Então, acho que a gente tem que deixar, especialmente, a vantagem da democracia de se negar a criticar o nosso partido favorito, a pessoa que a gente votou, porque a gente estaria dando arma para o adversário. Ao contrário, a gente tem que cobrar mais e criticar mais, porque o Brasil joga o pouco dinheiro que nós temos fora em quantidades industriais. Acho que a gente demorou demais para reclamar da farra dos estádios, para reclamar e da farra desses eventos internacionais. e acho que os arquitetos têm que tomar esse debate, até porque tem um instrumental e um conhecimento na construção de cidades que boa parte da sociedade ainda não tem, que boa parte dos políticos não tem ou não acha importante. Obrigado. 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 Obrigada.